E aí, clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vindo com Ghost Song. A Metroidvania é sensacional para praticamente todas as plataformas, né? Tem aí até para Linux. Uma recomendação do Gabriel Melo aí nos comentários. Sugestão, Ghost Song. Abraço. E vamos jogar um pouquinho. Vou dar uma pequena prévia da história, né? A pessoa armadura estava quieta e... até não estar mais, né? Uma coisa que me agradou nesse jogo é tudo, né? Tudo. Eu gostei de tudo mesmo. Bonitinho. Aposto a armadura. Parece a peluga. Peluga? Aquele gatinho do Discord. Palma deles. Então, esses bichinhos, a gente vai atravessar uma parte tutorial, né? Na básica de jogo. Ela é praticamente o Mega Man, né? Ela é azulzinha. Um braço de canhão. Mas é... É um Metroidvania. Quem gosta de Super Metroid vai adorar isso. Consegue se perder completamente nesse jogo. Mas não é muito desesperador. Ela também soca. A gente dá... A gente dá... Onde tem quebrar as coisas no murro. Onde tem um melee e um ataque ranch. Aqui tem algo que não deu muito certo. Aqui a gente tem os nossos primeiros inimigos. Essas coisinhas verdes que saem. Umas gosminhas. Elas meio que... Tentam te encontrar. Quando a gente encontrou o mapa. O Ticara, né? A gente não permite o mapa. As coisinhas verdes. Elas são tipo uma moeda. Que você vai usar pra troca. Pro upgrade. Como você cresceu tão rápido, Flore? Essa personagem parece não conhecer o ambiente. Ela é bem curiosa. Comentários que ela faz. Então os bichos lembram um pouco alguma coisa do Metroid. Vai tomar uma homenagem aí do desenvolvedor. Consegue dar um combo de pancadas. Uma coisa que eu notei. O jogo não tem muitos cheques. Tem uma diversidade... Tem uma diversidade aí de inimigos grande até. E aí... Tem um combo de pancadas. Tem muito que se explorar. Se você for só no... Se você for só no simples o jogo demora de 8 a 10 horas para ficar completado, mas se você quiser tudo de 25 a 30 horas, você não está jogando ele no fast xbox, porque para mim é mais barato, e comprar um monte de jogos indie para fazer vídeos, e a gente tem aqui Healing Core, que a gente não alcança, então você já sabe que o nosso personagem é incompleto, a gente vai precisar de criar diversas coisas ao longo do jogo. O cenário é bonitinho, tem umas coisas meio estranhas, misteriosas, tem uns... A gente encontra o primeiro save, uma baita do Maflora, e a gente encontra o primeiro save, Tem esse robô dormindo, a gente já vai nele, a gente pode fazer reparos, e melhorar nosso personagem. O mais legal é usar o Resolve, É, tem que ir distribuindo, tem que ir distribuindo os pontos, Eu prefiro sempre o poder de fogo, Calma da primeira vez, Tem que ter tempo de jogar aí uns... Uns par de minutos, Pelo menos até encontrar um upgrade, Porque chefe é difícil, Chefe é difícil, O meu outro save, A gente tá um tempão jogando, E nada, E agora nada, A gente encontra o chefe, Mas tem, Quando eu fui estudar esse jogo um pouquinho, E tem... E tem... Preção do chefe, Enorme, sabe? Vídeos enormes, Preção do chefe não deve ter bastante, A gente não deu sorte mesmo, O azar, né? A quantidade de tempo, Para derrotar nenhum do chefe, Não deve ser fácil, Não deve ser fácil, A gente põe esse fantasma aqui, Aparece de vez em quando, Não sei qual que é, Qual é que é dele? Esmaula na gel, Tem muitos paredes como essa, Onde você vai encontrar, Um tipo de coisa, De armas, Da outra igreja, Ou apenas, Moedinha, O jogo em si, Ele não é, Então eu não achei difícil, Até não morre muitas vezes, Eu nem sei o que acontece, Se você perde as moedinhas, E funciona, Se eu for para cá, Eu tenho todo um universo, O mais o ideal é, Você começar a explorar, Eu acho que tem algum upgrade já, Ela se perde tempo, Indo para lugares, Não vai, Vai render nada, Para quem joga no controle, É mais fácil, Tem um esquema de mirar, Vai no teclado, Legal que o move afasta, Alguns inimigos, O personagem é bem devagarinho, No começo, Muita gente reclama do, Do conhecido, Do on all night, Começar devagar, Tem gente que desanima, Quando o jogo começa muito devagar, Pô, tem uma hora que estou jogando, Ainda está andando devagar, Tem paciência, Tem paciência, Tem paciência, Talvez um pouco, Corrida, Seja melhor, Só melhor, Ele joga para explorar, Ele joga para explorar, Apesar de falar dessa grosseria, Apesar de falar dessa grosseria, Chegamos no nosso primeiro, O ponto, Onde a gente não consegue avançar, Não tem como, Não tem como, O lado errado, Isso faz parte, Você se perder, Se você está se perdendo, É porque o jogo é bom, Fala assim, Desistir, E anda com a menininha, Quando tem um negócio assim, Não se preocupe, Lá você consegue avançar, Desenvolvedor, Estou por essa gambiarra, Quando você sai de um buraco, Ao invés de ele cair para o lado esquerdo ou direito, É tipo uma plataforma, Temporária, É uma solução muito bonita, Talvez, Gente, Algum update, Algum update, Não tem nada aqui, Nenhum problema, Se quiser, A arma, Ela, Ela super aquece, Então, Ela vai atirando menos, Conforme ela vai aquecendo, Fica meio avermelhada, Eu ainda não achei, Estou jogando, não sei, Paralelamente, Eu ainda não achei nada, E resolvo esse problema, Com nenhum upgrade, Que reduz o aquecimento da arma, Apesar de, Ter um status, Onde diz, Que isso é possível, Uma música gostosinha, Uma violinha, Muito me agrada, Dá uma olhada aí, Tá, Já passou por aqui, Ó, Deu uma certa distância, Deve botar isso em mim, O melee é muito forte, Muito forte, Se tiver as mães de usar, É sucesso, Desse bichinho, Aí o nosso, O nosso personagem, Tá meio, Quase morrendo, Meio estranha essa opção que fizeram, mas tudo bem. Laboratório Nordberg. O elevador fala com a gente. Ok, talvez não seja o elevador e sim alguém observando o elevador. Tem uns Covid voando. Está o Covid na bala. Toma. Vê se vai dar certo não. Consegue ter um barulho horrível. Escrita. Qualquer um. Desenvolvimento. Esses clusters que a gente encontra, eles podem consumir eles. E aí... Consome uma sequência. Aumenta a quantidade de dash. De moedinhas. E eu acho que é o Base Dash. Isso. Você deve ter morrido há muito tempo. Ó. Olá. Abre aí, cara. Não está com o cara que vai abrir, viu? O Dash Consume um pouco de estamina. Temos aqui. Mede um... Não. Eu jogo lá. É sempre legal dar uma memorizada mais ou menos dos ambientes que ele não consegue acessar. Porque depois... Porque depois... Vai precisar acessar. Não necessariamente vai precisar acessar, mas... Tem alguma coisa interessante ali. Olá. É grande. Não. Tá aberto? Ah... Podemos olhar para nós. Se procurar para eu encontrar ela. Não. Não. Ainda bem que ela está por essa cuebbe ligada aqui. Não. Tem alguma coisa indicando que eu teria que estar lá. Esse pode ser considerado um inimigo. Com toda a certeza é um inimigo, inimigo não, o imperado é um chefe, a gente não dá dano nenhum nele. Hp, salve, para voltar, vou lá para aquele robozinho para salvar o nosso progresso, depois a gente faz uns upgrades e volta para dar um sacode nesse bicho. Agora com o nosso dash fica mais fácil chegar aí. Não! Com carinho a gente chegar lá, vamos tentar não tomar porque a gente tem apenas, provavelmente, um dano só para poder tomar. Uh, deu tudo certo. Primeiro dos upgrades. Come power. Resolve. Resolve. Come power. Come power. Chegamos no nível 10. Reparo se não tem. Tem o fast travel, mas acho que a gente tem que encontrar outro ponto desse. Vamos voltar lá? Era mais ou menos aqui, né? Era aqui que estava. Então, a gente vai fazer o caminho para fazer um corte, senão vai demorar um tanto de tempo. Chegamos lá naquele ponto. Ainda não tem o tempo para matar os bicho vador. Têm grandes avanços no nosso dano. Vou tentar puxar ele aqui. Ficar aqui no cantinho. Vou tentar ainda para o relevo do mato. Para se proteger dele. Nossa, é que bate no ar. Demorou alguns minutos, mas a gente conseguiu. Vamos ver o que nós temos aqui. Plasma Burner. Projetos... Flamejantes. A gente tem que desligar para a gente conseguir. Opa. Acho que funciona como se fosse... Amoletos. Você tem uma quantidade de slot. E agora a gente tem as tiras. Mostrando aquela barrinha ali no meio. Bom, acho que está bom. A gente vê que derrotou um chefe. Então, espero que seja um chefe. Talvez seja um inimigo mais forte. Que mais para frente a gente vai encontrar. Um ainda mais frequência. O vídeo já está imenso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. A gente vai voltar lá e salvar. A gente conseguiu o dash aqui. É um jogo bastante divertido. Muito que me agradou. Eu estava meio desanimado. Não sei nem explicar. Mas eu estava bem desanimado. Houveram alguns lançamentos aí. Que me desagradaram. E desagradou por completo. E outros jogos, sei lá. E outros jogos, sei lá. Demasiadamente longos. Acabei de desanimar um pouco. A gente vai voltar aos poucos também. A gente anda sem tempo para jogar. E gravar vídeos. A gente vai resolver isso aí. E aí. Tudo bem. Salvamos aqui. Gostaram do nosso vídeo? Deixa eu consumir aqui um negócio. Só para você ver qual é que é. E aí. Consumimos dois anos. Agora a gente tem trezentos de negócinhos. Vamos. A gente consegue. Aumentar o vigor um pouco. Pronto. E salvar. É isso aí pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Da onde ver nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Essa foi uma recomendação muito boa. Muito obrigado. Gabriel. Tomara que seja Gabriel. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar respondendo. Ou tentando. Não sei se eu pedi para se inscrever no canal. E tem um Discord também. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.